E aí, pessoal, beleza? Bom, eu tô trazendo aqui hoje o vídeo da minha primeira experiência com Black Ops 4 E, meu, eu não tenho nada de experiência, nada de bagagem, nada, nada, nada O pessoal sabe que eu jogo muito Overwatch, mas é o único jogo nesse estilo, assim, de tiro, multiplayer e tal Que eu realmente jogo Call of Duty eu nunca peguei pra jogar de verdade, enfim Bom, essa é a minha cara aí, como vocês estão vendo, maravilhosa, né? Era de madrugada e eu estava com a Rinite atacada, então muito empolgada Empolgante Mas vamos lá Eu deixei a narração pra gravar depois, porque... Bom, porque era de madrugada e eu estava com a Rinite atacada, né? É isso, então bora lá Meu, eu estava muito assustada Olha a minha cara de assustada, velho Jogo novo, não estava entendendo nada Enfim, não é o que eu esteja entendendo agora, né? Mas esse tio, tipo, velho, me pegou de surpresa e... E não me matou de tempo, eu vou terminar de recarregar e ainda matar ele, mas beleza Doideira Mira 10x10, né? 150 tiros em volta do inimigo e aí acerto 3, beleza Mas beleza, dá pra fazer umas killzinhas, vai Joguei o ruim do ruim, joguei Mas como eu disse, foi minha primeira experiência E deu pra... Deu pra sentir bem o jogo Puts, velho, essa área foi... Eu nem tinha entendido, tipo, de cara, assim Eu nem entendi o que tinha acontecido direito Depois que eu fui entender Beleza, beleza, beleza Eu vi umas dicas, assim, tipo, do pessoal que joga muito... E morreu Do pessoal que joga muito... CS GO e tal Falando, tipo, que o esquema é ficar... Indo e voltando, indo e voltando Indo e voltando Mas... Eu não sei se eu consegui aplicar isso direito Com certeza não Porque eu tava nervosa Não tava entendendo muita coisa Enfim Acho que nas próximas plays vai ser um pouquinho melhor Vai ser um pouquinho mais fácil de colocar em prática As coisinhas que eu entendi Aí nessa parte eu entendi O que tinha acontecido Aí eu entendi Mira durante dois anos Só pra colocar uma armadilhazinha Beleza E matou, olha só O indivíduo passou Mas vem essa porcaria desse Até carrinho de novo Meu, assim, questão do jogo mesmo Eu amei, tipo, jogabilidade E morreu Jogabilidade Personagens Eu ainda não consegui explorar todos Eu só peguei dois personagens até agora Eu preciso pegar pra jogar mais, né O game Mas eu achei muito legal Muito legal Eu joguei um pouquinho só O Call of Duty 3 O Black Ops 3 Quando liberou O game de graça Enfim E... E eu gostei mais desse Do 4 Porque tem mais Literalmente mais o pé no chão Manja É uma coisa mais realista Não fica com aqueles Baita pulo duplo Andando pela parede E tal Que eu acho legal Mas eu acho ainda mais legal Tipo Nesse estilinho Pé no chão mesmo Velho E por que que eu escolhi Esse personagem aí, né Vocês vão entender Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Mas pro final da partida Foi um motivo bem profundo Extremamente analisado E enfim Calculado Até eu chegar nesse personagem E falar Não, é esse Velho Nossa, isso eu achei muito zoado Velho Tipo Eu tio Me matou Bonito Errei 30 mil tiros nele Aí ele pega e passa na armadilha Ok Bom, e eu li um pouquinho também A respeito da parte de cura Apesar de eu não ter experiência Como eu já disse No jogo Eu vi também Que por exemplo Antes Você não se curava, né Você ia recuperando A sua vida Enfim Sozinho E esse neoense Você já tem que se curar Eu achei legal, velho Porque recuperar a sua vida Você não recupera tudo de uma vez Você pode vir outro inimigo E simplesmente te pegar com pouca vida Enquanto tá recuperando Não sei se é bem esse o esquema Mas pelo que eu entendi Sim E bom Se você se cura Já cura e pronto, né Então, sei lá Eu curti Não sei se é o mesmo Pensamento da galera aí Que joga mais tempo Então E chegamos a parte Que explica o porquê Que eu escolhi esse personagem É porque ele Quando você atinge Acho que mil e trezentos e poucos pontos Você pode chamar um cachorrinho Você chama um cachorrinho Pra te ajudar E ele detecta os inimigos Eu achei isso muito da hora Eu achei muito legal Poder chamar um cachorrinho Ô cachorrinho Eu achei muito louco E ele vai detectando os inimigos Eu achei isso muito louco Muito louco Mas infelizmente A gente perdeu Perdeu foi coisa de Meu Sessenta e cinco Sessenta e sete Muito pouco Mas perdemos E fazer o que A jogada da partida Achei muito bonita O cara Jogou fino Muito legal Enfim Foi isso pessoal Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram da play Deixa o like Se é novo Se inscreva Ative o sininho Pra acompanhar tudo Que estiver rolando por aí Beleza Falou E tchau tchau